Pois é, gente, distrito de Galeão, aqui na ilha de Chinharé, que é a mesma ilha de Morro de São Paulo, só que é uma parte, enfim, a ilha é muito grande, né? É um município, é um... menos de mil habitantes o povoado. Olha que igrejinha linda também. Não sei o ano da fundação, não pesquisei, mas uma gracinha, né? Uma gracinha mesmo. E olha as casinhas aqui, é bem gostosinho, né? Pois é, o moço com somzinho. Ilha de Chinharé, então, distrito de... é... Galeão. Na verdade é povoado, povoado de Galeão.